Na chacra do Jatobá, que a beija vai construir a chacra dos pecados dela? Parece que sim, ah. A esto botei e ele me paga. Então por que você vendeu a chacra pra beija? Porque não podia recusar. Ela pagou mais do que devia. Foi um bom negócio, Dalila, em ponto final. E a senhora está proibida de voltar a tocar nisso. E mais, está proibida também de me azarar. Ah, coitadinho. O que aconteceu? Um pássaro, um beija-flor. Desorientou-se, bateu na porta de vidro e morreu. Tadinho. Tome, enterre no quintal. Desce, desce, eu mesmo faço isso. Não se incomode, Antônio. Não é incômodo nenhum, eu faço isso. Uma bobagem, um passarinho, um beija-flor. Antônio. Quer dizer, tem alguma coisa que qualquer um pode fazer? Diz que beija-flor quando entra na casa da gente é mau agouro. Esse aí entrou e lá ficou. É sinal de morte na família. Vamos embora, minha gente. Vamos, vamos. Calma, Costa Pinto. Quando é para ir para a missa, o senhor não tem tanta pressa assim. Mas hoje é diferente. Como uma das maiores autoridades do Arraial, eu vou carregando o bandor. Mas a procissão ainda demora um pouco a sair. Ah, Carminha, Carminha. Ela não está linda, dona Idalina? Um primor. Mais bonita do que ela só mesmo. A minha filha. Minha mãe, com essa capa assim eu vou acabar ficando torta. Torta como, minha filha? É que está pesando mais para o lado de cá. Que pesando mais para o lado de cá, coisa nenhuma. Assim, minha filha, fique imóvel, não se mexa. Mesmo durante a procissão, mova-se somente o necessário para caminhar. Ai, eu que pensei que ia ser bom ser Nossa Senhora. E vai. É uma experiência muito importante na vida de uma moça. Para mim, a filha foi muito importante. Logo depois da procissão, ela se casou. Casou com um esposo exemplar. Vamos, vamos, gente. Vamos para a igreja. Daqui a pouco o arraial está cheio de gente. Carminha, você está linda. Ai, estou mesmo. Que bom que você está aqui, Maria. Eu estou tão nervosa. Cruza os dedos. Quem sabe o seu futuro esposo não está chegando agora mesmo para ver a procissão e se apaixonar pela Nossa Senhora. Se conjuro. Você fala cada coisa. Mas bem que você gostaria que fosse verdade. Especialmente se fosse o Vespasiano. Eu não sei o que você viu naquele dono de hospedaria. Vai acabar sendo sustentado pelo seu pai. Meu pai? Meu pai? O que você falou em mim? Nada não, seu Costa Pinto. Fui eu que falei em meu pai. Ah, sim. Ele e sua mãe não vão à procissão? Vão. Minha mãe não perderia a procissão por nada. Então por que não vieram para irmos todos juntos? É que eles passaram na casa dos Felizardos. Eles vão sair de lá. Ah, é. Agora vocês são meio parentes dos Felizardos, né? Quer dizer, contra parentes. É, não é só isso. É que a Ninha está esperando um filho. A Ninha? Já? Você não sabia? Não, não, não sabia. Pois eu já sabia. Você sim me contou no primeiro dia, toda orgulhosa. E o Antônio, então, está tão contente. Não fala noutra coisa. Já escolheram os nomes? Se for homem, vai ser Antônio Pedro. E se for mulher, Ana Lúcia. Ai, que lindos nomes. Os amores. Vamos, vamos, vamos. Vamos para a igreja. Venha, minha filha. Fize com cuidado para não sujar o vestido. Lembre-se de que você é Nossa Senhora. Vamos, minha filha. Vamos. Não adianta insistir agora, hein? Nós temos a procissão. Senhora, por favor, hein? Amanhã. Amanhã. Agora nós temos a procissão. Senhoras, eu lastimo, mas não posso atender-as agora. Nós temos a procissão. Por favor, hein? Amanhã, amanhã. Antônio, Sampaio e Aninha. Mas que prazer. Como é que vão, meus caros? Muito bem, seu Fortunato. Muito bem. E o senhor, como vai? Com os achates de sempre, mas vamos vivendo porque Deus faz milagres. E vocês o que querem? Eu espero que ninguém da família de vocês esteja mal. Não, não. Estão todos muito bem. É que Aninha está precisando de umas ervas, uns chás. Ah, é? Para quê? É que eu estou grávida, seu Fortunato. Nosso primeiro filho. Mas isso é uma boa notícia. Isso é uma grande notícia. Ah, os pais de vocês devem estar muito felizes. Bom, e vocês também, naturalmente. Minha mãe disse que o senhor tem um bom chá para enjoo. Eu ando tendo muito. Claro, claro, claro. Em um instante, hein? Em um instante. Menino, vai terminando esse trabalho, hein? Um minutinho. Isto, isto aqui, vale fazer muito bem. É muito eficaz. Verá que com o tempo os enjoo vão diminuir até desaparecer completamente. E quanto é? Ah, não, isso não tem a menor importância. Depois nós acertamos. Amanhã, amanhã. O senhor não vai à procissão? Mas é claro. Quem é que não vai? O Arraial está cheio de gente de fora. Também notei. Vocês pensam que é por causa da sexta-feira da paixão? Mas não é. É por causa da beija. Ela vai derramar tudo o porto na porta da sua casa, que é para toda... Eu sou um idiota, não sou? Meu perdoe, eu nunca devia ter tocado neste assunto. O senhor não vai para a igreja ver a procissão sair? Depois, mas primeiro eu vou passar na hospedaria para ajudar o Vespasiano. A hospedaria está cheia. Mas pode ficar à vontade, hein? Vocês fiquem à vontade. Menino, você termina o trabalho e fecha aqui, hein? Sim, senhor. Fiquem à vontade. Tem que arranjar um cajado. O senhor viu se as arandelas ficaram bonitas, padre? Vi. As flores, eu preferia que fossem lírios ou jasmins, simbolizando a pureza de Cristo. Eu não gosto. A senhora não me empurre. Foi a senhora quem me empurrou, dona Eidalina. Mas eu? Minha filha, minha filha. Você já viu São João Batista? É filho do Tenor dos Gomes. Carminha, minha filha, fique imóvel. Você não pode desmanchar o manto de Nossa Senhora. Mas minha mãe, ficar imóvel como? As minhas costas estão doendo. Assim eu vou acabar ficando torta. Um pouco de sacrifício por Nossa Senhora não lhe fará mal nenhum. E as velas, dona Eidalina? O senhor era responsável pelas velas. Já estão todas sendo acesas. Já viram quanta gente tem lá fora? Nunca chegaram tantos fiéis para a nossa procissão. Graças à Santa Beija. O quê? O quê? O que foi que você disse com a esta vida? Graças à Santa Berta. Berta. Santa Berta. Bem, meus senhores, vamos nos preparar para a procissão. Chegou cedo, seu fortunato. Vai ser uma bela festa. Uma bela festa. Então, a senhora vai mesmo jogar vinho do porto no chão durante toda a procissão? Ora, eu não prometi. Vou sim. Enquanto eu tiver ouro suficiente nas minhas canastas, vai ser assim. Que Deus a mantenha para sempre rica. O senhor não vai acompanhar a procissão? Ah, sim, claro, claro. Eu só passei por aqui para saber se estava tudo bem, se a senhora não estaria precisando de alguma coisa. Não está tudo muito bem. Muito obrigada, meu bom amigo. Imagine que quando eu ia saindo da minha botica, o Antônio Sampaio passou por lá com a Aninha. Ah, é? Ela está grávida, sabia? Grávida? Começaram cedo, não é? Diz que o Antônio gosta muito de crianças. Bom, eu acho que aqueles vão ter muitos filhos. Bem, mas agora toda vez ela vai me desculpar. Depois da procissão, eu passo por aqui para tomar um cálice do vinho do porto em sua homenagem. Naturalmente, a senhora vai guardar um pouquinho para nós. Não é? É evidente que eu guardarei, Fortunato. Adeus. Até mais, Vinha. Você está tudo pronto, senhora. Aninha Felizardo vai ter um filho. Isso ia ter que acontecer mais cedo ou mais tarde. Você vai ter muitos filhos juntos. Mas talvez tenha sido melhor assim. Tudo isso que aconteceu. Eu não me acostumaria com uma vida com uma dianinha presa numa fazenda cheia de filhos. E começo a acreditar no mundo. Tem gente que veio ao mundo tocado pela sorte para ter um grande destino. A minha tragédia é a minha sorte. É a minha força. Não fosse o Antônio ter me abandonado, eu hoje não seria a dona beija. O Antônio ter meia. 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 Amém. Amém. Veio gente de tudo quando é canto. Há muito eu não encontrava tanto conhecido. É uma pena que Joaquim não tenha chegado a tempo para ver essa demonstração de fé. Mas eu tenho certeza que logo, logo ele deve estar chegando aí. Não sei se uma demonstração de fé ou uma demonstração de popularidade, Dora Beija. Mas o que está acontecendo, Costa Pinto? Você perdeu o juízo? Enlouqueceu de vez? Mas está claro como água que a nossa procissão foi uma beleza por causa do nosso empenho, pela fé do nosso povo. E não por ela. Você tem que reconhecer que o fato de Beija morar aqui, e o fato também dela ter prometido de molhar o chão com o vinho do Porto, isso incendeia a imaginação dessa gente. Eu concordo com o senhor. Beija é admirada pelo povo, é moça do ouvidor, é responsável pela volta do sertão do sul a Minas, é rica, muito rica. Veio gente aí só para ver se era vinho do Porto que Beija ia jogar no chão. E era. E da melhor qualidade. Costa Pinto, como é que você sabe? Mas, padre, e o senhor? O que achou da procissão? Gostou? Ah, meu filho, maravilhosa. Não tem outra palavra. Um ato de fé dos mais comoventes que já presenciei. O vinho. Beija. Mas o senhor também, padre. Olha, eu fico fora de mim só de ouvir o nome dessa pecadora. Quando eu penso que o lugar onde eu fui criado, onde meu pai nasceu, vai se transformar numa casa de encontros, eu... Eu... Mas vocês viram o que vocês foram fazer? Eu já pedi que não falem no nome desta mulher na nossa frente. Ô, meu São Pancrácio. Com licença. Eu... Eu gostaria de saber qual foi o preço que Beija pagou por aquele terreno. Deve ser tido um preço muito alto, né? Pra o senhor vender uma terra que significava tanto pra sua esposa. É... Realmente, senhor juiz, foi muito bom o preço. E eu posso saber qual foi? Ou é segredo? Infelizmente, é segredo. E um segredo muito secreto. Tem que dar alguma coisa pra Aninha tomar. Ela não pode continuar assim, vai acabar perdendo o filho. Ah, mas vira essa boca pra lá, Antônio. Eu também enjoei muito na gravidez dos meus filhos, é assim mesmo. Calma, filha, calma. Tem mulheres que enjoam mais, outras que enjoam menos. Mas nem por isso o seu filho corre nenhum perigo. Tá melhor, Aninha, você tá melhor. Antônio, isso é assim mesmo. Dona Genoveva e a mãe sabem o que falam. Eu acho que deviam chamar a gente mais entendida, sabe? Mas quem mais entendida que a nossa mãe? Confia, Antônio. Isso é pra você ver que ter filho não é tão fácil quanto muitos homens pensam. Calma, calma. Viu qual a minha senha é querida? O que importa se aquelas madames batem com a porta na cara da minha senha, se o povo lhe ama? O povo não me ama. Ele se impressiona comigo, com a minha beleza, com a minha riqueza. Mas ele não me ama. Não fale assim, senha. Eu lhe amo. Eu, Flaviana, Moisés, Josué. A senha sabe que pode contar com a gente prontudo. Mas vocês não podem fazer a minha felicidade. Eu continuo sozinho. E esse é o maior preço que eu vou ter que pagar por não me submeter às normas. O povo de bem do arraial. Não é baterem a porta na minha cara, aviltarem o meu nome e me xingarem na rua. Sabia que de agora em diante eu vou estar sempre sozinha. Sempre. Isso aqui ia continuar assim e seus negócios vão prosperar, seu Vespasiano. Tenho fé em Deus e em beija. A julgar pela belíssima cerimônia dos vinhos, eu não duvido nada que o senhor encontre aí fora alguém com mais fé e dona beija do que em Deus. Que o Padre Aranha não lhe escute, porque senão excomunga o senhor Boticário. Do jeito como vocês dois andam às turras um com o outro ultimamente. O Padre Aranha é um retrógrado. Por ele o arraial ainda estaria no tempo do Padre Félix, o pequenino, como era conhecido nos primórdios de São Domingos. O Padre Félix era como o Taturana, onde ele encostava, queimava, fazia ferida. Era cisânia em pessoa, semeava discórdia. Isso só não pode falar do Padre Aranha, seu Fortunato. É ele quem ameniza, quem pacifica o ânimo aqui do Araxá. O que acontece é que eu sou politeísta. Eu sou adorador dos deuses gregos. Apolo, Diana, Zeus, a medusa de sete cabeças. Esse negócio de você ter um Deus só, pra quem você tem que prestar conta de tudo, é uma coisa muito pobre, muito pequena. Eu acho que o universo é muito maior do que esse que a igreja quer nos fazer acreditar. Basta citar alguns grandes cientistas como Galileu, Copérnico, Newton, Kepler. Ah, gente, cientistas tão fantásticos, tão iluminos, grandes. Daqui a pouco cai de maduro como a maçã de Newton. Senhores, a Newton, a Newton, a Newton. Seu Vespasiano? Sim. Tive uma ideia brilhante. Ouvi dizer que dona Beijo, todos os dias de manhã, vai à fonte da jumenta bem cedinho, com Severina se banhar. É, também já ouvi falar. Pois dizem que ela fica nuinha, seu Vespasiano, em pelo. Sem nada que lhe cubra as vergonhas. Não me diga, sou. Veja lá a minha ideia. E a Beija está arrumando tudo conforme o seu gosto. Agora chegou a vez do mestre Madir ficar louco. Ela é exigente como o quê? Com ela não adianta trapacear. É mais esperta do que homem pra se fazer negócio. A dona Beija. A dona Beija. Senhores, seu Fortunato, por conta de dona Beija, bebe a tendiação. É o sangue de Cristo, dona Lilinha. O sangue de Cristo. Deus que o perdoe. E o senhor, seu Belegarde, já sabe qual vai ser o dia da festa da inauguração? Não. Dona Beija ainda não marcou, mas não demora muito. Hum, pois é o que os de fora vivem perguntando aqui pro seu Vespasiano. Quando é que vai abrir a chácara? A única coisa que eu sei é que eu serei um dos convidados. Será que eu vou receber algum convite também, hein? Isso eu não sei, professor. O senhor é de convir que é uma festa muito exclusiva. Só pra gente muito rica ou então pros amigos mais íntimos. E depois... Bom, depois já está quase certo. Qual é a pessoa que dona Beija vai escolher pra passar a primeira noite com ela na chácara? É, olha pra ele quem é. É mesmo, é mesmo. E pode-se saber quem é o Nilizar? E quem é que o senhor acha? Quem é? Quem é? Quem é? Naturalmente aquele que mais de perto tem cooperado com ela ultimamente. O construtor de seus sonhos. O Palacete do Arraial e a chácara no Jatubá. O construtor de suas fantasias. Eu. Amei! Amei, velho! Amei! 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 Louche! Amei! Mãe! Okay. Calma, Antônio. Não adianta essa aflição. Nesse negócio de filho, a gente precisa ter uma paciência de jovem. Então, calma, calma. Deus é que sabe dos seus mistérios. É muito ruim, pai. É muito ruim a gente ficar aqui ouvindo a Aninha assim, chorando, sem poder fazer nada. A mulher está acostumada com essas coisas. A Aninha não. A Aninha não. Ela nunca teve um filho. Eu sei, eu sei. Mas ela já carregava em si todos os apetrechos. Ela acostuma rápido, você vai ver. No segundo, já não vai dar mais tanto faniquito. Faniquito? Para que faniquito? A pobre se esgoelando lá. Pronto, meu filho. Está tudo bem. Ela já melhorou. Está deitada e muito calminha. Graças a Deus, pai. Tranquilize o Antônio, Ceci. Ele está pior do que ela. Por quê, meu filho? Não, filho, está tudo certo. Se tivesse alguma coisa errada, sua mãe seria a primeira lhe dizer. É só enjoo. Coisa natural. Ela vai fazer um pouco de companhia. Ela trate, ela dê. Tá, mãe. Tá. Eu sei o que enjoo a Aninha. O que é? É beija. Eu reparei. Toda vez que a Aninha vai ao Arraial e encontra beija, tem crise de enjoo. O que é isso, Maria? Deixa de inventar coisa. Vai. Cuidado da sua vida. Vai. Eu não duvido nada que seja isso. Eu também. Se estivesse grávida, tenho certeza que enjoaria. Com a presença de beija? Não. Com o cheiro de enxofre que sai debaixo daquela saia dela. Eu sinto muito o que está acontecendo. É assim mesmo. É que eu fico preocupado. Fica mesmo? Muito. Com você e com ele. Não tem motivo para ter preocupação. Isso não vai mais acontecer. Vamos dormir? Amanhã você vai estar se sentindo muito melhor. Não tem motivo para ter preocupação. O preço fixo para todos que quiserem me ver vai ser de R$ 200 mil a hora. Você que vai ficar na porta para receber. É bom que todos saibam das minhas condições. Não sou obrigada a dormir com ninguém. Durmo se quiser. Se não, quando chegar a hora marcada, vai todo mundo para casa e eu fico sozinha. Minha sim. Moisés também vai ficar na porta para te ajudar. Outra coisa. Na chácara só entram brancos muito bem vestidos. No banho tomado, sapato limpo e cheirosos. Isso é muito importante. Eu detesto gente suja. Era assalto e faltava. Imagina senhora, seu Vespasiano, mas seu Galdêncio. Ah, meu Deus do céu. Será que agora você é obrigado a trazer o Moisés para poder tomar banho em paz? Há três dias que ela não enjoa. Não tem mais nada. Mas parece tomar cuidado. Isso eu acho que você tem que fazer como o seu pai diz. Tem que ter paciência de Jó. Paciência de mulher que sabe esperar. Eu soube que B já vai abrir a chácara dela. A chácara do Jatobá. Diz que vai ter porteiro e tudo. Que não é para qualquer um, não. E é esse fim de semana. No fundo era isso que ela queria. Se tornar mulher dama. Diz que ela vai dar muitas festas lá. E que os homens pagam para entrar só nas festas. Ela que se quiser, que escolhe uma para dormir. Veja se isso é coisa, tu. Sei não. Aquilo não presta. Minha mãe é que tinha razão. Aquilo é feito de barro, hein? Bonito por fora e feio por dentro. Maquia bonita é. Nisso você tem razão. Bonita como o quê? Todo mundo fala. Ela que se dane no fogo dos infernos. É, Felipe. Cinco anos estudando no Caraça. E tudo para quê? O que eu quero mesmo é ser fazendeiro, criagado, suíno. Isso é que é vida. E você? Passou muito tempo no Rio? Quase um ano. Foi um bom tempo, mas eu já estava com saudade de São Domingos. Eu não sei viver muito tempo longe de lá. Algum xodó? Não, não. Coisa de terra. Família. Eu só me sinto bem no meu arraial, Joaquim. Eu ainda não sei como é que eu vou me sentir. Já estou de casamento marcado. Você conhece a moça? De vista. Não é muito ruim de aparência, não. Mas também não é muito bonito. Para a esposa serve. Mulher bonita, a gente sabe para que serve, não é, Avelino? Falando em mulher bonita, você já soube a respeito de beija? Diz que voltou para o réu. Não, isso já é velho. O novo é que ela vai abrir uma casa de diversões. Uma chácara. É, Avelino. Cobra uma fortuna na entrada e no final, se quiser, escolhe alguém para ficar. Se não quiser, ninguém pode reclamar. Essa história tem fundamento? É como eu estou lhe falando. Vai ser como num jogo. Se der o seu número, você ganha de prêmio a anfitriã. Se não der, vai para a casa de mão no bolso. Mas que história. Veja, está mesmo assim, Avelino. Nesses sertões fala-se mais dela do que Dom João ou qualquer outro político. É, a mulher sabe fazer seu nome. Sabe valorizar o fato de ter sido a moça do ouvidor. Ô, não é, 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 não é. Se eu não, eu sei, eu toquinho, eu pego, eu to que a sua geia. Seu Eveinio, maestro, que bom o seu chegou. Seu Joaquim, me conszero da viagem. No caminho. Sejam bem-vindos, maestro, te ésio muito, a sua falta. Obrigado. Bem, vou tomar no meu rumo. Meus pais devem estar aflitos. Eu tinha que ter chegado semana passada. Adeus. Adeus. Bom regresso, bom casamento. Nos vemos antes disso, Avelino. Seu Joaquim, seu Joaquim está de volta, Dona Idarina. Seu Joaquim chegou. Joaquim. Seu Joaquim. Joaquim, meu filho, seu filho, seu filhinho. Joaquim, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, mas você também, você se atrasou tanto, por quê? Foram uns problemas de última hora, mamãe. Mas problemas, problemas. E eu aqui com meu coração, os pulos. Eu sabia. E meu pai? Nada, me fala do seu pai. Eu estou muito zangada com ele. Mas você se atrasou, meu querido. Mas aconteceu tantas coisas, mãe. Ah, quero saber de tudo, quero saber de tudo. Ai, meu filho, que bom, você chegou, Joaquim, você chegou. Joaquim Botelho. Senhor, meu pai. É um filho letrado, versado em tudo na vida. Filho que vai assumir o leme dessa família logo que eu me fiz. Ora, ora, meu pai. O senhor está me parecendo bastante bem. Não tem nada que ficar falando em morte, não. É, realmente, você tem razão. Eu me sinto muito bem. Apesar dos humores de sua mãe. É, e o caso me parece que é grave. Ou eu nunca dei satisfação dos negócios que faço a senhor ninguém. O dinheiro que eu ganhei, eu ganhei à custa do suor do meu rosto. E do rosto de meu pai. Jamais alguém me deu alguma coisa, a não ser aquela maldita chácara. Qual? A chácara do jatobá? É, eu recebi uma excelente proposta. Vendi. E o que é que tem isso de mais? Nada. Aquilo estava praticamente abandonado. Daqui ninguém ia lá. Eu ia. Ou então mandava os escravos irem. Eu vou sentir falta do jatobáço. A mãe é que é versada. Mas versada em doce de jatobá. É, Ana. Agora, onde é que eu vou conseguir jatobáço como aqueles? Sua mãe tá que parece uma vela derretisa, né? Quanto mais velha fica, mais se derrete. Minha mãe, de vez em quando eu vou pessoalmente lá e apoio-nos pra senhora. Mas você está proibido de pisar naquela chácara. Proibido, ouviu bem? Ué, mas por quê? Pergunte ao seu pai. Afinal, qual é o grande mistério? Pergunte pra ele pra quem ele vendeu a chácara. Sim. A beija. A beija? A beija, sim, senhor. A chácara do jatobá vai virar a chácara da beija. A chácara do pecado. Mas, papai, francamente, eu não sabia o que é que ela pretendia fazer. A chácara, não perguntei. Eu só sei que ela me ofereceu uma boa quantia de moedas de ouro e eu aceitei. Sabe-se lá, mas o que ela me ofereceu? Mais nada, senhora dona Italina, mais nada. Mas que mania! Depois de velha deu pra ficar ciumenta. E o senhor, depois de velha, deu pra ficar sem vergonha? Está tudo prontinho para a senhora arrumar. E o Matias? Já entregou todas as encomendas, conforme combinado. Então, ótimo. Até que, enfim, eu não aguentava mais essa clausura. Eu sou muito jovem e eu tenho que me divertir. É isso mesmo, senhor. Tem que falar que eu tenho gasto muito. As minhas canastras estão quase vazias e eu gosto delas sempre cheias. A senhor vai ganhar muito ouro diamante. Comigo na entrada ninguém vai lhe enganar. Conheço ouro diamante como ninguém. Bem, eu quero ver a chácara. A senhora verá que ficou tudo a seu gosto. Eu nunca fiz um trabalho tão bom em minha vida. Vai ser um deslumbramento quando a senhora colocar o dedo na arrumação. A senhora vai me perdoar, dona Beija, mas desta vez eu me superei. Eu me superei. Eu creio mesmo que eu estou até merecendo um prêmio. Aí está, dona Beija, a sua chácara do Jatobá. O lugar onde vai imperar a sua beleza. A senhora vai me perdoar, dona Beija, a sua chácara do Jatobá. Diz que parece um castelo, cheio de espelhos, de vitros que vieram das Europas, de coisa de tudo quanto é canto do mundo. Mas que bobagem, Doroteia. Não é só aqui no Arraial que se vende porcaria, não. Garanto como em Paris e Viena tem muita coisa ruim. É uma questão de gosto. Questão é de dinheiro. Gastou mais de 50 mil contos de reis só com Matias. Soube pela mãe da mulher dele. Está rico. Com a sua parte nos negócios, vira fazendeiro e abandona a profissão. Se não abandonasse, aqui é que não tinha mais freguês. Naqueles jultas. Se me encontro com ele, dou-lhe um tapa que nunca mais se esquece. Se tem uma coisa que eu detesto, é pessoa desonesta. Gente que vende a sua honra. Vender a honra também pode ser uma questão de sobrevivência. É o nosso caso. Ai, Doroteia. É outro tipo de honra que eu estou falando. Outro muito diferente. Eu queria tanto ver a chacra, mas não deixam a gente ver por fora. Pois é. Eu e a Roseli outro dia fomos lá pertinho. O quê? Logo você, Olivia. Ai, Candinha, o que tem? Eu estava que me ardia de curiosidade. A gente teve oportunidade e fomos lá. Não estava toda pronta, Candinha, mas parece que vai ficar linda. Mais bonita que o Palacete do Arraial. Ai, é diferente. Sabe, é esse tipo de lugar que parece que a gente só vende sonho. Que decepção, Olivia. Você é o meu braço direito. Dizem que ela tem baús cheios de ouros e diamantes. Isso é exagero, minha gente. Se tivesse tanto dinheiro assim, não ia trabalhar. Vendeu o corpo. Porque no fundo é o que ela faz, igualzinho a nós. Não. Ouro chama ouro. Quem é rico, cada vez fica mais. Se nós tivesse ouro, não ficava nessa vida miserável que consome até a alma. Eu mesma. Trabalhei a vida toda para agora ficar dependendo da bondade da Candinha. Homem nenhum me quer mais. Isso de beija vai passar, minha gente. É só o tempo da novidade, da atração. Passa num instante. Pois eu acho que o nosso movimento vai aumentar. Beijo é uma só, gente. É uma só. Pensa, Candinha. Beijo é uma só. E os outros homens? O que vão ficar fazendo no arraial? Conversando com o Padre Aranha? Candinha, eu tenho certeza. Nosso movimento vai aumentar. É. Pode ser. Ela que não venha se intrometer nos meus negócios. Não venha se meter com os meus fregueses. Porque senão ela vai se ver comigo. A isso vai. Bom dia, senhora. Bom dia. Dormiu bem? Muito bem. Estava exausta. Também agora está tudo pronto. Ah, deu uma trabalheira. Mas ficou como a senhora queria. Ficou bonito, não ficou, Severina? Uma beleza. Nunca vi lugar mais bonito na vida. Mande os convites marcando a festa para o próximo sábado. Ah, sim. E também mande um recado para o seu botelho. Para o seu botelho? Diga a ele para estar na chácara essa tarde que eu estarei esperando por ele. O seu botelho é o fazendeiro mais rico da região junto com o Sampaio. É bom que ele seja sempre um aliado de Dona Beja. Ele vai ser, senhora. Eu prometi ao seu botelho que ele seria o primeiro homem a me ter na minha nova vida. E assim será. Obrigado. Avelino. Que bom que o senhor voltou. Dona Josefa, como está? Vamos indo. Mas entra, por favor. É uma pena que José ainda não chegou. Ele ia gostar de ver o senhor. Eu não quero incomodar. Não, em absoluto. É até um prazer. É uma carta de seu Afonso e Dona Lili para a senhora. Ah, muito obrigada. Como vão eles? Muito saudosos do João. Mas fora isso, estão bem. Eu posso imaginar. Eu também sinto muita falta do meu filho. Eles foram como verdadeiros pais para mim. Eu acredito. Eles são muito bons. Mas, por favor, sente-se. O senhor quer tomar alguma coisa? Uma água? Um suco? Não, não. Obrigado. Sente-se. Um licor. E o senhor José e a senhora por aqui, como estão? Como Deus quer. José trabalhando muito. E eu tenho lido bastante. Eu acho admirável a senhora saber ler e escrever em várias línguas. Mesmo na capital, isso é muito raro. Pelo menos entre as brasileiras. Mas me fale de João. Vocês ficaram muito amigos, não é? Muito. Ele tem me inscrito sempre. É mesmo? E o que é que ele conta? Ele está muito bem. A senhora não precisa se preocupar. João é muito simpático e muito bom caráter. Isso atrai as pessoas. É certo. Mas assim como atrai as boas pessoas, atrai também os aproveitadores. Ele... Antes de viajar, ele pediu que lhe transmitisse um recado assim que voltasse a São Domingos. Recado? Pois não? Ele... Ele disse que sempre estará pensando na senhora. E que a senhora lhe inspira um desejo de ser um grande homem. Meu filho, meu filho. Ele... Ele disse também que a ama muito. O João fala muito na senhora. Falava tanto que até eu mesmo me... Me tornei um admirador. Eu sou uma mulher como outra qualquer. Não. Não é e a senhora sabe disso. A senhora é muito inteligente. E muito forte como pessoa. Forte como só os homens sabem ser. Realmente. O pai não devia ter vendido a chaca do avô pra beija. Mas enfim, se foi um bom negócio... Bom negócio. Mas que bom negócio o quê? Seu pai está aí fascinado pela beija. Ele e todos os outros homens do Arraial. Fascinado. Eu acho que a senhora está exagerando. Não estou exagerando, não. Não estou. Você vai ver com o passar dos dias. Ele agora... Vive fora de casa. Não para. Minha mãe, que a senhora fique zangada por causa da venda da chácara. Eu compreendo. Compreendo e lhe dou razão. O pai podia ter pensado duas vezes, mesmo se tratando de uma boa proposta. Agora, quanto a dona beija enfeitiçar o seu botelho... Aí sim, aí eu já acho que é ir longe demais. Não é ir longe demais, não é. Eu sei o que estou falando. O meu pai, ele não tem nem idade mais para isso. Mas isso é o que você pensa. Seu pai nunca parou quieto e nem nunca vai parar. Nem que faça cem anos. Ah, aquela maldita mulher e aquela maldita chácara. E você sabe do que mais? A serpente deu o nome da nossa chácara ao seu... Ao seu bordel. Vai se chamar a chácara do jatobá. Boa tarde. Boa. Você me conhece? Conheço sim, senhor. O senhor é o seu botelho. A dona beija está esperando. Tá. A dona beija mexeu muito nisso aqui. Tá muito bonito. E tá na época de muito jatobá. Ah, se o senhor quiser, posso catar alguns para o senhor levar quando for embora. Não, não, não é preciso. Eu detesto o jatobá. Vamos lá. Amém. Amém. Dona Beja. Ela já vem. O senhor deseja beber alguma coisa? Temos todas as bebidas. Ginger ale, vinhos, licores, rum, gin, conhaques. O que o senhor quiser. Tem água ardente de paracatu? Tem, sim, senhor. Essa é que eu quero tomar. Esse é o botelho. Põe na beja. Esse é o botelho. O senhor é o primeiro homem que entra nessa casa. Como eu lhe prometi. Cuidado. Não vai deixar ficar um lado maior que o outro, hein? Ô, seu belegarde. Eu que já fui até tirar dentes em caso de precisão. Não ia vir acertar um bigode? Bem que o senhor podia arranjar uma entrada pra mim. Você vai ter que ficar tomando conta dos preços. E depois a chacra do jatobá só recebe gente muito fina. Gente de muito respeito. Diz que vai ser uma festança. Diz que é tudo de ouro, prata e marfim. Dizem até que tem um lustre inteirinho de diamante. É verdade, seu belegarde? Eu não sei. A beja não me deixou participar da arrumação. Ela mesma deu as ordens aos empregados. Ah, brigada. Que mulher, brigada. Que mulher de fibra. Decidida daquele jeito eu nunca vi. E a beleza então, meu Deus do céu. Seu belegarde agora deu pra tomar banho todo dia. Nunca foi disso? É que beja só gosta de homem muito limpo, muito cheiroso. E esta noite, brigada. Esta noite o senhor subdelegado de São Domingos vai ser o escolhido. Lá fora tá todo mundo dizendo a mesma coisa. Que vai ser o escolhido. Mas beja é uma só, né? O que é isso? É champanhe. Um vinho espumante que Dona Beja disse que é bom pra ter bons sonhos. É. Tem muito bom sabor. Mas sonho melhor do que eu acabo de ter. Nem dez taças dessas vão me dar. Eu quero fazer um brinde. Só se for um brinde a sua beleza. A minha beleza e a nossa amizade. Eu tenho muitos inimigos em Araxá. Eu não preciso dizer ao senhor que os Sampaios, os Felizartos não me perdoam. Isso sem falar na Dona Augusta e na sua esposa. É. Por aí da Lina. É uma mulher pacata. Dona Augusta que lhe põe fogo nos miolos. Mas a senhora não se preocupe. Por ela respondo eu. Minha mulher não vai lhe fazer mais nenhuma desfeita. Eu espero. Dô-lhe a minha palavra. Eu queria lhe convidar também para a festa de inauguração que eu vou dar amanhã à noite. Virão apenas os homens mais famosos e mais ricos do sertão. Infelizmente, Dona Peja, será melhor que eu não venha. Porque quanto menos pessoas superem da nossa amizade, melhor. Eu entendo. Eu tenho família, filhos, sou um chefe político. O fazendeiro mais rico de Araxá. Mais mesmo do que o Sampaio, que diz que tem mais cabeças de gado do que eu, mas está mentindo. Então eu estou do lado certo. Dona Peja, a senhora pode contar com a minha amizade. O que precisar é só mandar-me dizer. O que precisar é só mandar-me dizer. . . Obrigado.